Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Meus amigos, bem-vindos aqui à igreja Você que está nos assistindo em casa Bem-vindo também a esta reunião Não importa onde você está nos assistindo Em qualquer lugar do mundo Nós estamos aqui na presença de Deus E ela não é um lugar físico É um lugar espiritual Então você pode se considerar na mesma reunião Nós vamos ouvir a boa palavra Vamos aprender o que temos de fazer Para sermos abençoados E assim como tem acontecido em muitas partes Em que as pessoas aprendem o direito delas E assumem-se direito e Deus abençoa Sem dúvida alguma Hoje o nosso Deus há de abençoar Hoje nós vamos ver o testemunho de uma pessoa Que tinha um problema E ela esqueceu de tomar o remédio Quando foi para a igreja Mas aí Jesus que foi Acho que fez aquele esquecimento Porque ela foi curada Se ela tivesse tomado o remédio Ela diria assim Ah pode ser o efeito do remédio Que agora que funcionou Mas ela de lá para cá Nunca mais teve o problema O que a gente aprende com uma lição dessa aí Que aconteceu com ela Muitas vezes Deus nos faz esquecer Às vezes até perder uma condução Porque há algum propósito Em outras palavras Nós não devemos ficar chateados Com coisas que acontecem E perguntar Senhor é da tua vontade O Senhor já está operando Eu deveria ter perdido esse ônibus Esse avião Essa viagem O Senhor me diga O que está acontecendo Sempre Ele vai nos ensinar Aliás o Espírito Santo Nos ensina na palavra E aquilo que você já ouviu da palavra Que entendeu Nunca perca E o que vai aprender hoje Também não perca Porque aí Deus vai abençoar E certamente Ele fará maravilhas Em nome de Jesus Amém? Então vamos prestar atenção Aqui no que está acontecendo Para você não perder A benção de Deus E certamente Na hora da oração O Senhor vai fazer maravilhas Um dia Ele estava Num certo lugar Vamos para Marcos capítulo 2 É 3 E eu não vou falar Do milagre em si Quero falar de três coisas Aqui importantes E outra vez Quando Jesus está ensinando Você preste atenção Porque você vai ser iluminado Porque você vai ser iluminado Primeiro se não fosse Para você ouvir aquele ensinamento Ele não teria trazido você aqui Se não fosse para você Aprender de Jesus Você nunca ia se importar com Jesus Porque o próprio Senhor disse Ninguém pode vir a mim Se o Pai que me enviou Não o trouxer Então quando você Interessou-se para ouvir a mensagem Assistir o programa de televisão Ou ir a alguma igreja cristã E ouviu a palavra Aquilo ali já era trabalho Do Senhor Deus Eu tinha seis anos Quando eu ouvi a palavra Pela primeira vez Eu não sei o que aconteceu Antes no dia Nem sei o que aconteceu depois Criança não presta atenção Mas o importante Que até hoje Eu lembro das palavras Do pregador Eu estava ali Vidrado nele O que ele estava falando E me faziam bem Porque ele falava Sobre a vida eterna E eu chorava e dizia Eu não quero ir para o inferno Jesus Só me salva hoje Agora o que aconteceu Durante o dia Não sei se alguém Falou de inferno Não sei se no outro dia Eu continuei pensando Aquilo Foi só na hora A única coisa que eu lembro Foi o momento Que eu entreguei A minha vida a Jesus E aquilo ali para mim Foi o início De uma caminhada Que nunca mais parou Ao contrário Cada dia mais luminada É mais abençoada Então se Jesus está ensinando E está na palavra Preste atenção Porque ou você vai precisar Disso hoje Ou pelos próximos dias Ou no futuro Mas o que ele vai falar Com você Vai lhe ajudar Aí as pessoas Estavam observando Para ver se curaria A ele E ele sentiu Ele sabe De todas as coisas E foi exatamente Ensinar aquelas pessoas Uma lição Jesus nunca Fica com raiva De quem quer que seja Ainda que a pessoa Não creia Mas ele vai ensinar Mas ele vai ensinar a pessoa Ele sabe o porquê Que alguém não está crendo E quando ele viu Que ele estava observando Se ele for curar Nós vamos acusá-lo Ele então olhou Um homem que tinha Uma homenada E disse Levanta-te E vem para o meio Já era o primeiro ensinamento Eles tinham que aprender Não só que ele curava Mas tinham que aprender Também Que ele vai ensinar A coisa certa Para cada pessoa Meu irmãozinho Ele quer ensinar Para você Pode escrever nisso Pode escrever isso Às vezes É algo que você É muito simples Você tem que fazer Uma oração Acrescentar algo A sua oração Então ele observou Aquele cidadão ali E disse Levanta-te E vem para o meio Os fariseus aprenderam Olha para ele fazer milagre Tem que levantar-se E tem que vir para o meio Estava observando Vamos ver se ele faz milagre Deve até anotar lá Mandou que se levantasse E viesse para o meio E o homem veio para o meio Talvez anos mais tarde Nós não sabemos Na eternidade Vamos saber Um daqueles ali Estava com um problema Mas já sei Eu tenho que me levantar E ir para o meio Do povo de Deus Porque é lá Que Deus opera E como Pedro fazia Depois reuniões Em Jerusalém Depois Jesus morreu Mas reuniões assim Mega eventos Tinha tanta gente Que não tinha tempo De orar mais para as pessoas Então ele ia andando E o sol batia nele E projetava a sombra Em quem batia A sombra de Pedro A pessoa era curada O poder de Deus atuava Então a pessoa Tinha que se colocar Onde ele ia passar E o Pedro passava orando Mandando o mal embora E os males saiam Se o deles foi lá E observou Talvez ainda mais na frente Foi e foi curado Ou na reunião De qualquer outro discípulo De Jesus Então isso fica Uma lição para nós Se nós queremos Ser abençoados Vamos levantar E vir para o meio Ele falou Três coisas importantes Aí ele virou para eles Que já que queriam Observar E perguntou assim Eu quero fazer uma pergunta A vocês E perguntou-lhes É lícito no sábado Fazer o bem Ou fazer o mal Salvar a vida Ou matar Porque se Jesus Curasse Eles já tinham acertado Nós vamos entregá-lo Vamos acusá-lo Ele estaria fazendo o bem Mas ele mostrou para eles Que ele não entendia Nada da vida E na verdade Que é o homem Para tentar discutir com Deus Ele é onisciente Sabe tudo O que nós sabemos É muito pouco Em relação Ao espaço todo De sabedoria Que ele tem O que eu quero perguntar a vocês É lícito? É direito? No sábado Fazer o bem Ou fazer o mal? Curar ou matar? Salvar a vida Ou matar? Eles não souberam explicar Porque eles entenderam Ele sabia Ele sabia fazer o bem Se não fizesse Estaria fazendo o mal Quem sabe fazer o bem E não faz Está fazendo o mal Se ele fizesse o bem Eles o acusariam Mas se ele ficasse tranquilo ali Bom Hoje não quero que eu cure Eu não vou curar Ele estaria fazendo o mal E eles não o acusariam Para fazer o mal A razão do homem É completamente distorcida Eles deveriam estar dizendo O senhor por favor Não só este homem Mas vamos ver aqui Se tem mais alguém doente Com algum problema Cura Nós queremos ver o senhor operar Aí o homem Ficou feliz olhando E o que que fez mais? E ninguém respondeu Eram alunos Que não estavam aprendendo A aula de Jesus E olhando para eles em redor Com indignação Quando ele ensina Uma coisa para mim E eu não faço Não aceito Ele fica indignado Porque ele é o criador De todas as coisas Criou os planetas Os milhões de aços Que existem Ele é o sustentador De tudo E ele vem Para um serzinho Tão pequenininho E sem expressão Como eu E me ensina E eu acho Que não preciso Do ensinamento dele A atitude deles O indignou Ao mesmo tempo Com doença Da dureza Do seu coração Ele olhou e disse Sim Mas o coração dele Está muito tapado Enquanto a pessoa Não é liberta Do pecado E dos seus efeitos O coração dela Fica tapado Ela não entende O que Deus quer fazer Então aí o Deus Se condói Precisa tirar o pecado Dessa pessoa E ele vai trabalhar Mais E como já vem Trabalhando Para chegar o momento Em que a pessoa Diz Deus O senhor está certo Eu preciso ser liberto Eu quero ser liberto Aí ele virou-se E disse ao homem Estende a mão Terceira coisa Só isso Ele não orou Pai eu te peço Cura a mão desse homem O pai Essa mão seca Atrofiada Parece um graveto Não tem vida mais Faz ela ficar boa E ela foi ficando boa Não Ele já disse Estende a mão Quando você está Debaixo de direção De Deus Esqueça as regras religiosas A maneira como Todo mundo ora E faz o que Deus mandou Moisés estava Num problema sério Ele tirou O povo do Egito Três milhões de pessoas E eles passaram Pelo um vale De altas montanhas Aí ali estava O mar vermelho Uma praia Não tinha saída Para lá e nem para cá Por causa da montanha Mas Deus que fez Ele entrar ali Então Deus colocou Eles numa fria Num problema Em frente estava o mar Não tinha ponte Como é que vai atravessar o mar? Quando alguém olhou Tinha os sentinelas E disseram Moisés O faraó Está vindo com todo O seu exército Perdia de vista A quantidade De soldado Que vinha E vem armado Vinha para matar Os elitas E o Moisés Foi e orou Deus E Deus falou Com ele assim Manda o povo Se preparar Fere o mar E atravessa E o Moisés Ficou orando Deus Deus Não deixa Não deixa Não deixa Não pode Assim nós fazemos E Deus gritou Moisés Diga ao povo Que marcha Para de ficar bobo E ficar falando Coisa que não precisa mais Quando Deus fala com você Por que você vai falar mais irmão? Meu irmão Se você está preso Na cadeia O cárcereiro diz Boa notícia Soltaram um bandido Ele é mal educado Abriu A cadeia Pode sair Mas quem foi? Que nada Muito obrigado Deixa eu embora Você quer ficar longe Da cadeia Você vai ficar discutindo Porque chega outra hora E te prende Então se Deus falou Acabou E Deus deu uma bronca Em Moisés Ele estava ali Por ordem de Deus Sentiu que Deus Mandou Que ele O pai Mandou Que trouxesse Uma para frente E trouxe Agora Oh meu Deus querido Esse milagre É muito grande Nós precisamos Senhor Senhor Não fale conosco Já falou alguma vez? Jesus Estende a mão E o que que ocorreu aqui? E ele a estendeu E foi restituída A mão A mão sã Como a outra E madureira um dia desse Na reunião da manhã Eu trouxe o pessoal Que não podia andar E coloquei Mas O som estava tão grande Vira todo mundo para lá Lá está o Tiago Tiago começa a andar Ele vai andar Você larga a muleta E começa a andar E eles começaram Não por força Aí uma pessoa O senhor não orou Eu estava pregando ali Sentindo o coração Vou orar mais o que? Vou dar a ordem e o comando E Deus curou Mais de dez deles ali De muleta Bengala Curou outros que não podiam andar bem Foi um festival de maravilhas Aprenda Quando você sente o toque de Deus Estende a mão E o que que aconteceu? O homem estendeu a mão Irmão, faça o que Deus está mandando você fazer O homem lá do Rio Grande do Norte Patrocinador Pedindo prosperidade a Deus Senhor, senhor Ajuda, prospera E Deus vai plantar cebola Lá fala cebola Deus falou na língua dele Deus é bonito, pessoal E ele fala Mas senhor Eu preciso prosperar Plante cebola Com fato gozado Então meu Deus está chegando aí Nesse tempo já passou Mas vai voltar outras vezes Uma vez em Niterói Na reunião dele Eu estava interpretando Eu fiquei boca e aberto Uma moça Parecia-se meio hippie Que tempo não usava tanto desse jeito Estou te falando de 20 anos atrás Uma bota longa Bonita Ela com noivo E ela estava com Caindo o cabelo Aos montes Então ela para enganar Penteava para cá Penteava para cá Enfixava um negocinho aqui Toda fantasiada De o cabelo dela E não é que Jesus Curou o cabelo dela Na hora da oração Desse pastor Eu nunca tinha visto isso E o noivo do lado Assim de olho arregalado E ela tirou Aqueles negocinho Que ela fazia E não via mais nenhum buraco Ao que me impressionou Que Deus curou E penteou o cabelo Como ela gostava Deus respeita A nossa individualidade O milagre foi lindo Mas eu observei esse fato Que ele podia Pôr o cabelo dela Escorregadinho E colocado Um rabo de cavalo Que é assim Que eu te quero Não Ela queria assim Ele deixou daquele jeito Curou E o cabelo Estava igual Do jeito que ela penteava Mas esse Deus é tremendo Então ele O homem Estendeu a mão E o que que aconteceu Foi curado Mas como é que ele Estendeu a mão Se ele não podia Meu irmão É aí que está o segredo É o que Deus quer Que você saiba Quando ele fala Faça Não discuta Haja igual Tome posse da bênção Se Deus lhe proíbe Uma coisa Senhor Deus Não acontece mais Eu agora vou receber A bênção Amém Vamos agora Em nome de Jesus Ver uma série De pessoas curadas E observe Que depois eu quero Orar por você Solta esse VT Em nome de Jesus Quando alguma coisa Não está bem No nosso corpo Somos alertados Através da dor Muita gente Chega assim Para as reuniões Do missionário R.R. Soares E pelo poder de Deus Saem de lá Completamente curadas O que que você sofria Viviane? Uma dor no meu joelho Muito forte Que há muito tempo Ela vem e vai E ontem à noite Meu marido foi tentar Encostar assim Para fazer massagem Ele nem conseguia De tanta dor Porque eu gritava De dor Aí nós chegamos aqui Estava muito cheio A igreja Meu marido falou Ah vamos embora Voltar outra hora Eu falei não Vamos ficar aqui Eu quero ouvir a palavra E na hora que o senhor Começou a orar pelo braço Meu joelho começou a queimar E agora na segunda oração Como é que você andava Viviane? Ah eu andava sempre mancando Então imita para nós agora Andava bem Agora anda normal? Agora anda normal Graças a Deus A gente quer ver? Palmas para Jesus Glória a Deus Quando Jesus entra em ação Todo mal de qualquer parte Do corpo tem que sair E é só alegria Para compartilhar Vicentina O que você sofria? Ah muita dor Na coluna Não estava podendo nem agachar Quanto tempo? Ah já tem uns Um ano mais ou menos E para andar Como é que era? Bem devagarinho Imita como é que era? Devagarinho Anda normal Que coisa linda Juscelina O que deu cheio para a senhora? Seis anos irmãos Eu doci do joelho Nunca mais eu pude andar Aí eu sento Quando eu levanto Eu tenho que ter uma pessoa Para me ajudar a levantar E a dor Não durmo Com dor Levanto com dor Como é que você estava andando Juscelina Andava assim Levanta o corpo Porque você é muito jovem Bonita Vai embora em nome de Jesus Agora Anda normal Vai Glória a Deus Quando eu era pequena Eu trabalhava na olaria E dei muito exercício repetitivo Eu cresci Fez uma formação Na minha coluna E doía demais Já faz uns 18 anos Já muita dor na coluna O que é que melhorou agora? Eu não estava formada Sumiu a dor Mas você tinha algum defeito No andar? Eu andava com muita dificuldade Muita dor Imita como é que você andava Para a gente ver Estava doendo muito aqui Doía aqui Mas refletia lá Refletia tudo Então anda normal agora Glória a Deus Eu sentia muita dor Na junta Nos tendões O ombro O joelho Onde era junto Doía tudo Agora sumiu tudo O que é que você sofria? Eu tenho uma dor no tornozelo Faz uns 3 anos mais ou menos Eu não conseguia fazer isso aqui Nem mexer os dedos daqui E para andar? Tinha dificuldade? Eu andava mancando Manca igual Tem gente que tem problema De mancadinha Anda normal agora? Agora está normal Vai, vai, vai normal para casa O que Deus fez? Aí, pastor Aqui tinha uma dor nesse braço aqui A dor mesmo Tinha para ligar até minha mão Até essa unha foi contar Que eu não estava pegando nada nesse dedo Aí eu pegava assim Mas não sentia Na hora que eu estava pensando Chega Que está aí E agora? Eu fui curada Em nome de Jesus Ela trouxe um braço Se não andar a altura do outro Palmas para Jesus Missionário Há uns quase 15 dias Uma dor insuportável Na sola dos pés No calcanhar E impedindo até Para que eu vá à igreja Aí ontem Eu fui para a igreja Chorando de dor E eu como obreira de Deus Eu não aceito Aí eu falei Eu vou buscar a minha bênção Lá em Madureira Como é que você veio andando? Ah, eu sempre mancando Sempre mancando Vai Maria Cristina Todas as nossas dores Foram levadas Na cruz do Calvário Não aceite Que elas permaneçam Em sua vida Amém Vamos aplaudir a Jesus Queridos Vamos lembrar Da primeira pessoa Que foi curada Ela chegou Não tinha lugar E o Maria disse Vamos voltar outra hora Não, eu vou ficar hoje Eu vou ouvir a palavra Ela veio para ouvir a palavra A palavra que gera Aí ela aprendeu Orou E Jesus a libertou Não deixe nada Nenhum impedimento Atrapalhar você Quando Deus fala Ele quer operar Vai operar E você será abençoado Em nome de Jesus Agora eu quero orar Com todo mundo Que precisa dessa oração Fica de pé agora Em nome de Cristo Que nós vamos clamar O Senhor E Deus vai responder Você quer uma bênção agora? Meu irmão Não importa se é uma dor Não importa se é um defeito físico Não importa se é um problema Na alma Nas finanças No casamento É hora que nós vamos falar Com Deus E Deus vai descer aqui E vai operar Poderosamente Curve a sua cabeça Feche os seus olhos agora A mão de Deus Há de fazer Prodígios em nosso meio Creia Não fica agora Duvidando não Olhando para o lado Esta é a hora De você acreditar Porque eu começo Dizendo Pai Olha para as pessoas Que estão orando Que vieram aqui Com necessidades E algumas Com problemas Muito graves E grandes E difíceis Mas Deus Nós cremos A tua palavra Nós acreditamos Na tua promessa E nós pedimos agora Venha A Deus Tocar Nessas vidas Venha Curar Agora Libertar Fazer Prodígios Fazer Ó Deus A tua obra Grandiosa Poderosa E Pai Eu te peço Comanda Pessoalmente O teu poder Agora Porque como Ministro Da tua palavra Eu me dirijo Agora A todo Sofrimento Que está Nessas vidas E a raiz Desse sofrimento Que é um Espírito Maligno E eu te amarro Agora Demônio Eu te expulso Desta vida Eu te exijo Saia Não permaneça Estou mandando Agora Estou determinando É no nome De Jesus Cristo E você vai sair Agora Para nunca mais Voltar Eu estou mandando Agora Eu estou determinando Em nome de Jesus De Nazaré Isto Eu estou exigindo E eu estou falando Vai embora agora Sai 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 com a sua dor Sai com a sua doença Sai com a sua enfermidade Sai com a sua perturbação Sai com o seu defeito físico O demônio É uma ordem Agora Em nome de Jesus Saia desta vida E você diz Obrigado Jesus Eu creio Olha para mim aqui agora Você agora vai tomar posse da bênção Jesus diz Estende a mão Me estendeu E ela lhe foi restituída Sã como a outra Você que tinha um problema Do braço Aqui do ombro Até a ponta do dedo Não podia levantar a mão Mais do que O braço Mais do que isso Levanta ele todinho Agora faz o que você não podia fazer Isso em nome de Jesus Toma a posse da bênção Estou falando agora Em nome de Jesus Pessoal É para acontecer agora Missionário Era os dois braços Então levanta os dois E faz assim Em nome de Jesus Ó Isso mesmo Faz assim com a sua perna Agora Aqui não é para ver Aqui é para crer E ter a bênção Em nome de Jesus Você não é um curioso Você é um praticante Da palavra de Deus Missionário Eu vim aqui Andando mal Me arrastando Então vai para o corredor Agora E ande bem Em nome de Jesus Que Deus está operando Na sua vida agora Tome posse Em nome de Jesus Nesse momento O que você estava passando Aí na sua perna Estava difícil para andar Entra aqui no corredor E anda Não tenha vergonha não Que agora É sala de operação De Deus E Deus está operando Procura agora Sua dor Vê o que estava acontecendo aí Em nome de Jesus Isso Não podia mexer o pescoço Mexa o pescoço Você que não podia Se dobrar para frente Ou para trás Dobre-se Não podia se agachar Agache-se agora Em nome de Jesus Faz o que você Não podia fazer É agora Se deixar para depois Não vai fazer Estou lhe falando Em nome de Jesus agora E já tem muita gente curada Quem é que foi curada agora? Levanta a mão assim Para a glória de Deus Ih, mas tem muita gente Glória a Deus Bem rapidinho O que foi que aconteceu, irmã? Minha costela estava doendo muito aqui Na hora da oração Eu tomei posse da bênção Saiu agora Saiu agora Glória a Deus E você, irmã? Dor nos ombros Saiu agora? Saiu Quem mais? Você, amigo? Dor aqui, desde o pescoço Até aqui embaixo Já faz meses Saiu agora Glória a Deus Quem mais em nome de Jesus Bandeira vermelha Eu levei um tombo ontem Na saída da cozinha Da área Caí O meu braço Torceu assim Ficou doído Eu fiz uma Fiz massagem Agora eu não estou sentindo nada Glória a Deus Aqui na frente O que foi, irmã? Meu braço Há meses que eu não conseguia Erguer de tanta dor Saiu tudo agora? Total Glória a Deus Quem mais? Lá na galeria O que foi? Estava com muita tontura E dor de cabeça E passou tudo Glória a Deus Bandeira verde Braço Doía muito Glória a Deus Mas está começando, pessoal Deus quer encher isso aqui Hoje de maravilhas E você, amigo? Dor nos rins E dor nos ossos Os missionários Saiu tudo Saiu tudo E tem que sair A irmã ali O que foi? Estava com muita dor Ontem Passei o dia no hospital Do meio de insorto Do meio de gestão E mesmo assim Cheguei em casa Gritando de dor A noite toda com dor E agora, irmã? Eu vim para cá chorando Quase de dor E agora? Agora está pulando Está pulando já de alegria Ô glória a Deus Que coisa bonita, pessoal É brincadeira isso? É o nosso Deus operando Procura agora É a hora que você deve procurar Se o caroço sumiu Se a hernia desapareceu Porque Deus está aqui Poderosamente operando E não tenha vergonha Aconteceu Você levanta a mão E fala É como nós pregamos Quando você crê O poder de Deus Entre a ação E nós estamos falando Você, irmã O que foi? A dor no dedo Que o dedo fechava E não voltava sozinha Agora eu fiquei boa Quanto tempo ele estava assim Rebelde? Faz uns três meses Ô glória a Deus Obrigado, Jesus Quem mais recebeu benção agora? Pessoal, não tenha vergonha Ele tem uma irmã ali Rapidinho Vamos pegar todo mundo E o que aconteceu, irmã? Eu tenho um problema De depressão Aí estou tomando medicamento Aí essa mão Esse dedo meu Não puxava assim Agora está puxando Não abri e fechava O que você quer dizer? Não, ele fica assim Mas melhorou Melhorou, glória a Deus E você, amiga? Eu estava como andou aqui Nas costas E vinha aqui Que eu não podia mexer o pescoço Desde quinta-feira Agora está livre Glória a Deus Eu estou livre agora Ô glória a Deus Deus está operando Quem mais aqui agora Foi lá na galeria? Eu estava com um problema Na minha mão Ela estava meio dormente E quando o senhor falou Da mão errada Ela começou a ficar Boa Glória a Deus Então eu acho que é fazer mais Você foi o que, amiga? Então, pastor Missionário Eu cortei essa mão aqui O tendão aqui há três anos E eu precisava fazer uma cirurgia Eu nunca fiz Essa parte aqui Eu não sentia E agora eu estou sentindo Olha que coisa bonita Estou sentindo Está com rigor Que bonito Dá para ver até o corte ali Com quatro pontos eu levei Até na televisão Você está vendo o corte Ela acordou o tendão Tendão E estava dormente Era dormente Eu não sentia Eu soltava as coisas da mão Porque eu não sentia Não tinha força para segurar Não tinha força E agora tem força para segurar? Agora tem força Estou beliscando Estou sentindo Mas já Tira o seu sapato E segura ele Levanta Vamos ver se você vai soltar ele assim Não tem mais nada Nada É Jesus O senhor é muito bonito Palmas para Jesus Irmão Quem crê Vê a glória de Deus Quem não crê Vê os outros receberem E diz Mas a mim não abençoou Mas está abençoando mais Pode procurar Eu estou falando É hoje É agora E já que tantas mãos Foram curadas Abre e fecha a sua Que não abri e fechava E vê se você está livre Agora em nome de Jesus Ô missionário Sumiu o meu mal Tem mais mal que sumiu aí Aquela pessoa que estava Com a dor no estômago forte Não estava aguentando E agora desapareceu Cadê você em nome de Jesus Vamos ver agora Deus está falando E tinha uma que estava Com uma dor no pé direito No meio do pé direito Estava até meio anestesiado E sumiu agora O que foi irmã? É o estômago E o meu ombro Saiu Saiu agora Saiu agora Esse Deus é tremendo Quem mais em nome de Jesus É o missionário Lá na galeria Que foi? Ô missionário Eu na lombar Glória a Deus Jesus me curou agora Há três dias Uma dor insuportável Cheguei a tomar dor flex Mas não resolveu nada Mas Jesus me curou Amém? Amém Glória a Deus Estamos nessa fé Mais alguém pessoal Cadê a pessoa do pé aí Que estava com essa dor No pé direito Na metade do pé E estava até dormente Aquela parte ali E missionário Sumiu agora Em nome de Jesus Onde está essa pessoa Em nome de Cristo? Aqui desapareceu Para a glória do Senhor E tem muitas curas Mais aqui Deus está operando Em casa A mesma coisa Eu não posso ver aí Mas você dá o timo Para Deus aí O que foi amigo? A perna A coxa direita Ela teve extensão muscular Ela estava sempre Durmente né Agora não está Não está mais Subiu a dormência Da perna Da coxa no caso É Para cima do joelho Um pouco Obrigado Obrigado E quem mais agora? E do pé está faltando aí Cadê a pessoa? Essa que está em frente aí Isso Quem que foi irmã? Que doía meu pé Aqui embaixo do carcanhar E agora não dói mais Não dói mais Glória a Deus E quem mais pessoal? Só tem coisa boa com Jesus Quando Jesus opera Os fariseus imudecem E a benção de Deus acontece Glória a Deus Mais alguém pessoal? Recebeu a benção Agora essa irmã Que conta para nós Não fico vergonha não pessoal Eu sei que foi O que foi irmã? A dor aqui no pescoço Aqui enche e fica assim Agora está abaixando Está melhorando tudo Glória a Deus Deixa eu fazer uma oração agora Quem foi curado aqui Levanta a mão Só para agradecer a Deus Faz assim É muita gente né Pai eu concordo com essa pessoa Eu agradeço a ti pela cura E eu determino Que esse mal Nunca mais volte Em nome de Jesus E você diz Amém Agora preste atenção Pode sentar em nome de Jesus Vai Depois não vamos fazer mais outra oração Gostosa e poderosa Hoje é seu dia pessoal E Jesus quer operar Vamos agora A novela da vida real Por favor Edi sofre de problemas nos braços Tendinite e bursite São doenças inflamatórias Dos tendões e da bursa Uma pequena bolsa cheia de líquido Que age como amortecedor Diminuindo o atrito entre músculos Tendões e ossos Ao redor das articulações Ambas impedem os movimentos E causam muita dor Fiquei três meses Com a tipoia Sem poder mexer o braço Para comer Eu tinha que pegar a colher Com a mão direita E levantar com a esquerda Colocar a colher na boca Para poder comer Indo na igreja Pedindo a benção de Deus Dado uns tempos Eu comecei a mexer o braço A poder levantar E hoje graças a Deus Faz tudo Levanta o braço Fiquei curada Nossa irmã ainda luta Contra artrite e artrose Nos joelhos Há oito anos Até para andar Mais de dez minutos Quinze minutos Até em casa Dentro de casa Limpando a casa Ajeitando Fazendo alguma coisa Eu já me endurecia a perna E eu tinha que parar Não tinha mais andar E me travava a perna Ela sempre fez fisioterapia Ajuda um pouco Melhora Mas ela É sempre constante Ela nunca Nunca relata Que não tem dor Ou que passou 100% Ela estava sempre Em constante tratamento Para subir a escada Tem que segurar na mão Às vezes Ela sobe com dificuldade Tomar um comprimido Daqui a pouco Já logo tem que tomar outro E fazer tudo Abaixo de remédio Não fazia nada Me deitava na cama de manhã E ficava até a noite Só levantava para comer E quando eu fazia Alguma coisa Só de carro A família já frequenta A Igreja da Graça E Edi comparece A um culto especial No dia 14 de julho De 2016 Ela foi mancando Me puxando a perna Ela sempre foi Eu fui buscar a cura Sempre determinada Ela sempre coloca Deus Em primeiro lugar Aí o pastor fez oração Pediu para quem tivesse Artrose Tivesse artrite Naquele momento Que eu me lembrei Da minha perna Aí eu digo Meu Deus Eu esqueci de trazer Meu paracetamol Quem tem artrite Artrose Tendinite Essa pessoa tem O joelho duro A perna dura A tua virtude Está passando agora Aí nesse momento Eu senti que a minha perna Ficou boa O que Jesus fez? Ah, eu também Melhorei do meu joelho Tenho artrose Artrite Tendinite Uma porção de coisas Que quase não consigo Quanto tempo, Ed? Já há muitos anos Imita como é que você andava Para nós Assim Sempre assim Agora Então anda Que eu quero ver bem agora Nada bem Glória a Deus Não senti a dor Não precisei de paracetamol E não precisei de nada E saí de lá Sem precisar mais Tomar o remédio Fui no banco Fiz um Todos os meus trabalhos Que eu tinha que fazer Durante o dia Cheguei em casa Sete horas da noite Outro dia saí de novo Cheguei seis da noite outra vez E agora estou só na rua Caminhando bem Estou andando bastante Andando melhor Estou com mais disposição A fé e a determinação De Edi vão além Ela recebe o chamado Para patrocinar as filhas E colhe grandes vitórias Fiz um propósito Para que Deus me abençoasse Para que eu pudesse Garantir a faculdade Das minhas meninas Eu consegui Elas estão aí Já fizeram a faculdade Não tem me faltado nada Deus tem me abençoado Porque sempre eu tenho Fartura na minha casa A gente só conseguiu Atingir nosso objetivo Ter sucesso Na nossa trajetória Porque ela acredita Porque ela sempre Buscou Através de Deus As melhores oportunidades Para a gente Só bênçãos Graças a Deus Só alegria Deus é tudo E o chamado é tudo É um propósito Que vale a pena Qualquer pessoa fazer Porque a gente está ajudando A evangelizar as pessoas Vamos aplaudir a Jesus Que lindo Jesus Você vê É uma trajetória De obediência a Deus Tem gente Tem uma trajetória De rebeldia E depois vai colher O que está plantando Começa a plantar Boa semente Acreditar no que Deus Fala O seu coração A servir a Deus Meu irmão Se você não pegar firme Não vai funcionar Ou você está com Deus Ou não está Esteja Ele está tocando O seu coração Comece hoje E ela ali Fez o propósito Com Deus De patrocinar Os programas Hoje Nós estamos atingindo 173 nações Nas 17 maiores línguas Do mundo É um trabalho Que nunca foi visto antes E Deus cumprindo A palavra dele Curando Abençoando Pessoas que nunca Tinha ouvido Falar da verdade Em países Onde o cristianismo Praticamente não existe As pessoas estão sendo iluminadas Estão sendo abençoadas Hoje você pode E deve Assumir o seu lugar Em Cristo E acreditar Deus vai mudar A sua vida Ele já falou com você Hoje eu só quero Que você se inscreva Amanhã Os outros dias Você vai no banco E deposita E se você ainda Não é patrocinador Preencha aqui Destaque Eu preciso dessa parte Aqui Para que Eu preciso dessa parte Para poder orar Por você Agora no último dia do mês Que eu vou passar As 24 horas Em oração Agora se Deus não chama Eu não quero Eu prefiro até Que o programa Cabe Do que forçar Alguém A fazer alguma coisa Eu acho que Deus Pode me dar Aquela palavra de Jesus Ninguém pode vir a mim Se o pai que enviou Não o trouxer Ninguém vai me ajudar Se Deus não tocar No coração E quando Deus toca As pessoas ajudam E nós cumprimos A chamada de Deus Se você não ajudou Ao banco E deposite Porque nós estamos Precisando dessa ajuda E você que tem em casa Faça a inscrição Pelo telefone Ou pela internet Pelo telefone É do Rio de Janeiro Primeiro Que é 0 prestadora 21 2141 3510 2141 3510 São Paulo É 0 prestadora 11 É o 31819022 31819022 Ou então no site Ongraice.com Ou no Facebook Agora se você puder Nas próximas horas Ir ao banco E depositar Nós estamos Na luta Para pagar os compromissos E são muitos pessoal Está agora Alcançando Praticamente Todo mundo Só mesmo Com a ajuda divina Aí você Anota a nossa conta Vai ao banco E deposita Nessa conta No banco Bradeira Você não precisa ter conta Você vai em qualquer agência E diga para o Caixa Assim Eu quero fazer um depósito Para a agência Vou lhe dar o número Da agência E da conta A nossa agência É 3378-2 3378-2 E a conta 29315-612 29315-612 Se for banco do Brasil Mudam-se os números A agência A agência é 0101-5 0101-5 E a conta 62120-X 62120-X Enquanto eles vão preenchendo Vamos à primeira pergunta Por favor Missionário Como eu sei que eu estou liberto? Olha, como é que você sabe Que está sem dor? Que está sem dor Como é que eu sei Que eu estou liberto? Que eu não sinto mais Aquela pressão Do erro Do pecado Da escravidão Que me oprimia Aí Eu estou liberto Segunda pergunta Missionário Existe um mundo espiritual? O mundo espiritual Se divide no bom E no mal O mundo espiritual Do mal É onde o diabo atua Os demônios atuam E do bem É onde Deus atua Não tem neutralidade Ou você está com Deus Ou está com o inimigo Eu prefiro estar com Deus Que é muito melhor E dona Eliana Eu quero que a senhora Fale aí Sobre esse livro meu Que está fazendo história Não desperdice O seu poder Na oração O que a senhora tem a dizer Já que as pessoas Vão aí Conversam com a senhora Missionário Como o senhor tem dito É um verdadeiro curso Para quem quer aprender A se fortalecer Com essa vida de oração Com Deus O senhor nos mostra Onde o senhor foi usado Por Deus Para mostrar como Homens e mulheres Da Bíblia Foram abençoados E tiveram resposta As suas orações E quando terminar o culto O pessoal É aqui do lado do show Vamos fazer uma visita A senhora A senhora amará Os nossos produtos Os livros Os filmes E pode ter certeza Dona Eliana A senhora vai fazer Uma boa obra Para esse povo Lá no Rio É do lado A igreja de Madureira Do Tem Tudo Em Campo de Entrada A igreja E você acessa também Por telefone Ou pelo site O telefone do shopping No Rio É 0 prestadora 21 21415100 21415100 Ou em São Paulo 0 prestadora 11 Que é 3181 8038 3181 8038 E o site é SPolvo Letra S Com a palavra Polvo Juntas SPolvo.com.br E vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Missionário Meu esposo Se envolveu Com uma menina Mais nova Que ele E agora Está querendo Pedir a separação Para poder Viver ao lado Dela Eu estou muito Triste Nunca pensei Que ele pudesse Fazer isso Comigo Ele nunca Passou ser Esse tipo De pessoa Missionário Peço oração Para que Deus Possa restaurar O meu casamento Vamos orar Agora a senhora Abre o olho Porque não foi A toa não Não estava Buscando a Deus E quem não Está buscando a Deus É passivo De fazer Qualquer coisa Errada aí E isso é muito triste Mas que Deus Dê juízo a ele Para ele não se perder Eternamente E reconstruir o seu lar E a menina nova Que arranja uma pessoa nova Namora E casa Não seja Sem juízo E vá ser feliz Porque é assim Que tem que ser sempre Em nome de Jesus Agora eu queria Falar da nossa TV Quando eu falo De nossa TV Eu falo de boca cheia Pessoal Porque a nossa TV Tem sido uma benção Para milhares de lares Pessoas têm colocado E dado o testemunho Missionário Mudou É o único serviço De assinatura de televisão Que as pessoas Têm prazer E nós já temos Mais Não sei Mais de ano De testemunho gravado Que as pessoas Querem Onde vão os repórteres Eles querem contar O que mudou Mas cada testemunho É abençoado Eu não sei qual é o de hoje Mas roda esse testemunho Por favor A nossa TV É uma benção Então a minha vida Mudou 100% A gente tem que ter A nossa TV Porque ela edifica A casa da gente A família A gente aprende muito Principalmente O canal da Bíblia Que é uma benção O cara que narra A Bíblia Então ele é bem Bem devagar Então ele não é um cara Que lê correndo Então você aprende muito Com ele A minha vida profissional Mudou Mudou muito Porque eu aprendi Muito com a nossa TV Eu aprendi a ser mais cauteloso Mais calmo Mais humilde Desde que eu ponho a nossa TV Eu não tenho que reclamar de nada Eu só tenho que agradecer A nossa TV A nossa TV Vem Vai ficar Na história No Brasil E no mundo É isso que acontece Você põe a nossa TV Você tem 15 canais evangélicos E são 60 canais ao total Os melhores do mundo Mas não tem aqueles canais Que vão fazer você pensar errado Coisa imunda Não tem Novela Filmo moral Não tem Mas tem os canais bons Para toda a família Tem 7 canais de esportes Tem 4 de cinema 3 de notícias Canal para juventude Canal para criança Canal só para as senhoras Canal da medicina Canal das viagens É coisa E tudo bom E olha O nosso sinal de áudio e de vídeo É o melhor da praça Pega aqui Hoje aqui Preencha os seus dados Nome, endereço E me destaca Só quero essa partezinha aqui Põe seu telefone É melhor eu lhe ligar É provisória essa inscrição Eles vão ligar para você Se você não quiser Não instala Mas eu duvido Que você não vai querer Porque depois de alguns meses Às vezes você vai dizer Missionário É a melhor bênção Da minha casa Isso aqui não tem O apelo comercial Porque nós cobramos 3, 4 vezes Mais barato que os outros É só para manter A programação E enquanto O nosso pacote Mais baratinho É 41,97 Para todo mundo Poder ter O dos outros É 170 O nosso maior É 108 O do outro Chega a quase 500 Meu irmãozinho E nós estamos na frente Aí na vanguarda De sinal bom Videoáudio Pega aqui agora Preenche E você liga para nós Para o Rio de Janeiro São Paulo Zero prestadora 21 para o Rio 32, 65 50, 00 32, 65 50, 00 São Paulo É zero prestadora 11 É o 3181 7027 3181 7027 E o site É NossaTV .tv.br Deixa eu orar Para quem está em casa Pai Agora eu oro Para quem está em casa Ou no hospital Ou até no trabalho Ou meu Deus Até dirigindo Ouvindo pela nossa rádio E que está neste momento Precisando de uma bênção Envia o teu poder Para operar agora Para curar Para libertar Deus para fazer maravilhas Nessa pessoa Eu repreendo esse mal Eu expulso E ordeno Sai desta vida Em nome de Jesus Cristo E você diz Amém Agora vamos ficar de pé Que eu quero orar com você Eu quero que você zere o cronômetro Quando eu começar a orar Você liga Que são 15 minutos de batalha Que o Gabriel vai orar comigo aqui Nós juntos vamos fazer um trabalho bonito Feche os seus olhos agora Isso em nome de Jesus E vamos orar Pai Estamos entrando em oração Em favor de todo esse povo agora Que veio aqui na igreja E que nos assistem pela RIT Em qualquer lugar do país Meu Deus Hoje é dia de bênção O Senhor nos deu aquele ensinamento Tão simples Mas tão poderoso Em que Jesus ensinou aos fariseus E eles não entenderam a lição E muitas vezes tem gente que não entende Mas eu peço misericórdia para essas pessoas Porque muitas delas estão em uma situação difícil E quando estourar um mal contra elas Um problema Oh Deus Uma diverticulite Um problema emocional Familiar Se elas não tiverem Jesus Ser abençoada Pai eu vou pedir para colocar o clipe da Bruna Olhe cantando Que ela quer ficar mais perto de Deus E quem não quer pai E esse pessoal vai cantar com ela e comigo E eles estão de olhos fechados Adorando Mas se precisarem Eles vão abrir um pouquinho o olho E vão entender a letra E vão cantando Mas Deus Eu quero que o Senhor Envolve agora Oh meu irmãozinho Agora Em cada dia É hoje Claro que você precisa de Deus E precisa mais Deus Na guerra Seu Senhor Nós estamos perdidos Só contigo A nossa visão tem que melhorar Tem que olhar dentro dos teus olhos Onde vem aquela correnteza De amor De poder De misericórdia Oh meu Deus Escuta o nosso cântico É o que nós queremos Senhor Onde você está no Brasil Cante com a Bruna agora É junto aos pés dele É ali que é o seu lugar O mal não pode me tocar Só tocará se você deixar Reaja Assuma agora Sou Tão dependente De viver Quem não é? Sob os cuidados Do Senhor Tua sombra Tua sombra Não pode me Faltar Senhor Nunca a Tua sombra Nos faltará O Senhor diz Eu nunca te deixarei Nunca jamais Te abandonarei Venha Pai Essa vida está Clamando Pedindo Deus de Abraão Em nome de Jesus Aqui de Abraão Deus da promessa Luz sobre toda a nação E sobre a nossa vida também Minha razão A nossa única razão é o Senhor Tu és tudo que nós precisamos Deus E muito mais Porque Tu és Deus Abra o coração Abra o coração Abra o coração E cante Junto aos Teus pés É o meu lugar Não queremos sair dos Teus pés Não vou Não vou De me Tocar Sou Tão dependente De viver Sob os cuidados Do Senhor Tua sombra Não pode Me faltar Oh Nosso Deus Nós entramos em oração Agora A Tua sombra Nunca vai nos faltar O Teu poder Vai operar Agora Em nome Do Senhor Jesus Eu estou entrando Em oração Em favor Dessas pessoas Que estão sofrendo Que estão passando Momentos Angustiosos Que estão passando Momentos Difíceis E eu estou agora Orando Estou repreendendo Todo o mal Ora meu irmão Repreenda agora Deus há de lhe abençoar Deus há de fazer De você Essa pessoa Abençoada Pai Estenda a Tua mão Pai Toque nessa vida Levanta esse homem Levante essa mulher Levante essa pessoa Porque ela agora Vai ser abençoada Oh Aleluia 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 Fica ligado com Deus Fica em espírito De adoração Porque meu irmão Nós temos o Senhor Cujo nome é Jesus Cujo nome nós amamos Que está conosco hoje E que vai nos abençoar Oh Aleluia Aleluia Oh Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Fecha os seus olhos Seu nome dele é Jesus Seu nome é Jesus Oh que nome lindo Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu amo Eu amo Eu amo Sim Oh quanto eu adoro Oh quanto eu adoro A ele eu adoro A ele eu me rendo 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 Seu nome é Jesus Jesus Eu amo Sim Agora meia voz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Parece um coral de anjos cantando Seu nome é Jesus Que nome lindo Que nome lindo Cante Seu nome é Jesus Eu amo Sim Agora bem baixo Seu nome é Jesus Que nome lindo Que nome lindo Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu amo Você está junto dele Mas tão pertinho Que não precisa cantar alto Bem baixinho No ouvido dele Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome Seu nome é Jesus Eu amo Agora você está muito pertinho Do ouvido dele Só sussure com Um 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 Mais pertinho Só com o nariz você está fazendo o carinho no Senhor hum 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 quase baixinho quase não saindo nada Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Te amamos Senhor Seu nome é Jesus Eu amo Agora com toda a força dos seus pulmões bem alto Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu amo Seu nome é Seu nome é Seu nome é Com toda a Tua força O nome dele é lindo Seu nome é Jesus Eu amo Seu nome é Aterno Meu Deus Maravilhoso Você se aproximou de Deus Você chegou bem pertinho dele Você se aproximou O máximo que você podia dele Agora ele se aproxima de você Agora ele toca em você Agora o poder de Deus Toca na tua alma Se aproximou de Deus